Augusto Stresser nasceu em 1871, em Curitiba. Ainda pequeno, manifestou seu talento para as belas artes. Aos oito anos, tocava flauta, contrabaixo e se apaixonou pela fotografia. Também tocava piano, mas seu amor pela música não o impediu de navegar em outras áreas artísticas. Foi desenhista, pintor, poeta, fotógrafo, além de jornalista. Criou um jornal ilustrado, o Guarani, e participou de vários outros. Sonhador e realizador, compôs a primeira ópera genuinamente paranaense, batizada de Sidéria, em homenagem à sua filha. A estreou em 1912, no Teatro Guaíra, com grande sucesso. Entre as homenagens recebidas pelo compositor em Curitiba, está uma biblioteca e uma importante avenida com seu nome. Apoio Sociedade Brasileira de Dermatologia do Paraná. Há 60 anos fazendo parte da história da nossa gente.